Ibson, mesma pergunta que eu fiz para o Léo, faço para você. Mais dois pontos perdidos nos últimos 15 disputados, o Santos só conquistou quatro. Dá ainda para ficar pensando em título? Nós temos 15 pontos. É claro que é sempre importante você fazer seu papel de casa. Vencer dentro de casa, mas sabíamos da dificuldade que é enfrentar o Corinthians. Tem uma grande equipe, um grande treinador. É claro que a gente tem que vencer nossos jogos, ainda mais que nós temos agora somente dois jogos a menos. E nesses dois jogos nós temos que ir em busca dos três pontos para a gente continuar pensando no título. Ibson, e o jogo contra o Atlético lá em Goiás é um confronto direto. Se o Atlético ganhar o do Santos, troca de posição. O Santos vai para a posição do Atlético, que é o primeiro da zona de rebaixamento. O Atlético vem para a posição do Santos. De alguma forma, preocupa? Preocupar sempre preocupa, mas está tranquilo. A gente está procurando trabalhar, fazer o nosso papel. Que é entrar dentro de campo e sempre em busca da vitória. Então a gente vai em busca disso nesse jogo. Sabemos da dificuldade. Que é enfrentar o Atlético do ANS dentro de casa, no Serra Dourada. Mas a gente vai em busca dos três pontos. O Ibson, o que você pode falar da falta do Elano no meio de campo? Ele não vai estar jogando suspenso. Por outro lado, tem a volta do Neymar e do Ganso. O Edu Dracena também está fora. E também falar um pouquinho de você aqui no Santos. Desde que você chegou, o Muricy tem aproveitado bastante você. Você tem jogado a maioria dos jogos. O que você acha disso? Numa concorrência, num setor que tem grandes jogadores. Verdade. A gente vai perder um grande jogador, que é o Elano. Nos ajuda bastante. O Edu também, como você disse. A gente também ganha dois reforços aí, que é o Neymar e o Ganso. Que fazem muita falta. São dois grandes jogadores. E é bom, porque eu vou tendo sequência. E com o tempo a gente vai pegando o ritmo de jogo. Já fiz cinco jogos. Espero que a tendência agora é sempre melhorar. Então espero que eu possa continuar tentando ajudar o Muricy da melhor forma possível. que o Santos possa, cada dia a mais, estar crescendo dentro da tabela. Ipsom, esses dois jogos a menos que o Santos tem, se o Santos tivesse esses seis pontos hoje, o Santos seria o décimo colocado. Ainda é pouco para um time como o Santos, você também acha? Não, é verdade. Eu acho que toda competição que o Santos entra, o Santos entra em busca do título. É claro que a gente está numa posição meio complicada. A gente tem que almejar alto, pensar lá em cima. Claro que ainda dá. Nós temos um elenco bom, um elenco competente, que tem condições de chegar lá em cima. Então a gente vai em busca disso. Ibsom, o Santos, você acha que o Santos já está aprendendo, ainda tem que aprender a jogar sem o Neymar e o Ganso, como já aconteceu e vai acontecer mais vezes ainda nesse ano, porque vão ter mais convocações. E outra pergunta, você acha que o Santos vira um time comum sem esses dois jogadores? Creio que não. É claro que o Cepet, o Neymar e o Ganso fazem muita falta. Eu acho que para qualquer equipe, que eles fossem jogar, estivessem jogando e não fossem, faziam muita falta. Fazem muita falta. Mas o Santos tem jogadores de qualidade, tem um elenco forte. Creio que não viram uma equipe comum. Tem demonstrado isso em alguns jogos. Eu não estava aqui. Mas demonstrou, se não me engano, a Libertadores fora de casa, como o Maurício já falou. Então a gente tem que ir se acostumando, porque são jogadores de seleção e tem sempre convocações. Então a gente tem que estar preparado para isso. Ibsom, o Santos ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O que precisa fazer de diferente para conquistar essa vitória fora? Por que o Santos não tem, talvez, conseguido mostrar o mesmo futebol fora daquilo que ele mostra quando é mandante? A gente tem que ter paciência. Procurar sempre o gol. A gente vem jogando bem, a gente não vem jogando mal. O importante é não sofrer gols. E se a gente conseguir fazer um gol, vencer de 1 a 0 a 3 pontos. Então eu acho que isso que é o mais importante. aqui para trás. E na tarde. Obrigado.